Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressão aritmética, vamos falar dos conceitos iniciais. Se você gostou da ideia, não esqueça de deixar seu like. Vamos iniciar aqui falando da definição de PA, que é a forma abreviada que nós temos para falar progressão aritmética. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual a soma do termo anterior com uma constante. Essa constante é chamada razão da PA e indicada por R. Vamos ver alguns exemplos aqui de PA. Na letra A nós temos a sequência menos 6, menos 1, 4, 9, 14 e aqui é uma sequência infinita. Por que ela é considerada uma PA de razão 5? Porque se você pegar a partir do primeiro termo aqui e somar mais 5, menos 6 mais 5 dá menos 1, menos 1 mais 5 dá 4, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 5 dá 14. Pela definição nós vamos pegar a partir do segundo, se eu quero descobrir qual é a razão dessa sequência, eu pego aqui menos 1, menos menos 6, isso aqui dá 5, 4 menos menos 1 dá 5, 9 menos 4 dá 5, 14 menos 9 dá 5. Na letra B nós temos uma outra sequência, que também é uma PA, só que aqui a razão é menos 10. Observe que cada vez que você vai subtraindo 10, você vai obtendo um número posterior. Na verdade, nós estamos somando esse menos 10, então 150 menos 10 dá 140, menos 10 dá 130. Então isso aqui também é uma PA. Na letra C nós temos aqui uma sequência que repete os valores de 8. Ela é considerada uma PA de razão igual a zero. Se você somar aqui zero, não vai alterar o valor e ela vai continuar repetindo. Todas essas PAs aqui, elas são infinitas, mas ocorre de alguns casos de ela ser um valor finito. Ela tem um número N de termos. A observação que nós vamos fazer aqui é a seguinte, se a razão dessa PA for maior que zero, nós vamos dizer que a PA é crescente. No caso dessa letra A aqui, cada vez eu vou obtendo valores maiores. Se essa razão for igual a zero, nós vamos dizer que a PA é constante. Nós vamos ter aqui na letra C, os valores repetidos. E se a razão for menor que zero, ou seja, o valor negativo, essa PA é decrescente, que é o que está acontecendo aqui na letra B. Termo geral da PA. Seja uma PA, A1, A2, A3, AN, ela é infinita, de razão R. Vamos imaginar que nós vamos dispor aqui os valores dessa razão a partir do zero em cima dessa linha. Então, se aqui é zero, vamos supor que o A1 é essa distância que tem aqui de vermelho. Até aqui é o A1. Para você chegar no A2, você vai ter que somar aqui um valor de uma razão, e ela é uma constante. Então, quando eu pegar aqui o A1 e somar com essa razão, eu vou obter o A2. Vamos anotar isso aqui embaixo. O A2, então, é o quê? É o A1, que é esse pedaço que está de vermelho, mais um valor de razão. Para você chegar no A3, você vai pegar aqui, vai somar mais uma razão no A2 e vai chegar aqui no terceiro termo. Mas, observando desde o início aqui, do ponto zero até aqui, você pode dizer que A3 é o A1, que é o que está de vermelho, mais dois valores de razão. Por isso que aqui ficou 2R. Para chegar no A4, nós vamos somar mais uma razão. Aqui nós vamos obter o A4. E eu vou escrever o A4 assim, o A1, que é o de vermelho, mais três valores de razão para chegar no A4. Para chegar no A5, a mesma coisa. Eu somo mais uma razão no A4, chego no A5, mas eu vou escrever assim o A5 como A1, mais quatro valores de razão. E assim nós vamos prosseguir até um termo que nós vamos chamar de AN. Você pode observar que se eu for considerar um termo AN, ele vai ser o A1 somado com N menos 1. Observem que o valor que acompanha o R é sempre uma unidade a menos que esse valor que aparece aqui embaixo. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Então, se aqui é N, aqui vai ser N menos 1. E essa aqui, gente, é a fórmula do termo geral da PA. Onde o A1 vai ser considerado o primeiro termo dessa PA. O N é considerado o número de termos. O R é a razão da PA. E o AN é o termo geral da PA. E hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa parte inicial aqui da progressão aritmética. Na próxima aula a gente volta com alguns exemplos de exercícios sobre termos geral da PA. Até lá, gente. Tudo de bom. Tchau. 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 Obrigado.